E a Europa? E a Europa? O que aconteceu com a Igreja da Europa? O vídeo de hoje é um atendendo a pedidos. Algum assinante aqui do canal enviou essa pergunta e me fez o pedido para eu responder um pouco sobre o que teria acontecido com a Igreja da Europa na atualidade. É uma pergunta bastante interessante, é uma pergunta que muitas pessoas fazem. E, aliás, eu aproveito aqui na abertura desse vídeo para convidar você que está me assistindo a mandar sua pergunta aqui para o canal. Algumas perguntas eu respondo nos próprios comentários. Algumas perguntas, quando dão mais pano para manga, a gente grava um vídeo para responder e, assim, eu tento ajudar você na sua dúvida e você também nos ajuda a produzir o conteúdo aqui do canal. Então, vamos falar um pouco sobre o que teria acontecido com a Igreja da Europa. Bom, quando uma pessoa tem essa pergunta, essa pessoa está partindo do pressuposto de que a Igreja da Europa hoje não está bem. de que a Igreja teria se esfriado, se esvaziado, que a Igreja teria perdido a sua influência na sociedade europeia atual. Bom, é um pouco complicado fazer essa afirmação por dois motivos. Primeiro porque a Europa, assim como o Brasil, por exemplo, ela é composta, no caso da Europa especificamente, ela é composta por várias nações, por várias nações com culturas específicas diferentes, e, assim como o Brasil, essa extensão não é pequena, até o Brasil, tirando a Rússia, o Brasil é maior até do que a Europa, porém, é claro que há um tamanho razoável ali que a gente deve analisar e perceber que existem várias manifestações do cristianismo europeu. Então, é difícil você falar taxativamente como está a Igreja da Europa. E, segundo, porque as pessoas, quando tentam analisar a Igreja da Europa e dizer que ela está muito ruim é porque tem em mente o movimento pentecostal no Brasil, principalmente esse movimento há alguns anos atrás, que era um movimento efusivo, que a Igreja vivia lotada, hoje não é mais tanto assim, um movimento bastante fervoroso, em que as pessoas manifestavam a sua fé com muita força, com muita veemência, e, quando olham para algum cristianismo europeu e percebem um cristianismo mais cerimonial, mais tranquilo, no ponto de vista comportamental, se assustam, porque tentam padronizar a partir de uma experiência que conhecem aqui no Brasil, mas, é claro, que não se aplica àquela realidade, por se tratar de realidades completamente diferentes, de culturas completamente diferentes. Muitas pessoas que tentam afirmar que o cristianismo na Europa está indo por água abaixo atribuem a culpa ao liberalismo teológico. É claro, conservador, na sua grande maioria, sempre tenta colocar a culpa em outra coisa, em outro movimento, em outro segmento, e nunca percebe a culpa que pode ter no cartório. É improvável que a culpa de algum esvaziamento no fervor, na presença, na frequência do cristianismo europeu seja por causa do liberalismo teológico. E não é tentativa de passar pano, não, porque eu não tenho nenhum interesse em defender o liberalismo teológico ou em algum outro movimento. Nosso canal é para a gente falar de teologia com liberdade. Não é um canal confissional, ou seja, a confissão que for, e a gente respeita todas as confissões. Mas, porque o liberalismo teológico não é um movimento eclesial. Ele nunca foi uma proposta de se fazer igreja, de ser assim nas igrejas. Nunca foi uma proposta de pastoral, como, por exemplo, o movimento pentecostal. É um movimento, sempre foi um movimento profundamente eclesial. Como, por exemplo, indo por outro lado, a teologia da missão integral é um movimento profundamente eclesial. Agora, o liberalismo teológico, ele nunca foi um movimento eclesial. os ícones do liberalismo teológico nunca quiseram que as igrejas implantassem algum modelo proposto por eles para a vivência da igreja. Nada disso. O liberalismo teológico era um método de estudo acadêmico da teologia. Era um método científico de se estudar a teologia. Portanto, foi um movimento de academia que vigorou em algumas nações da Europa, não em todas, principalmente no século XIX até a Primeira Guerra Mundial há 100 anos atrás. Portanto, hoje, falar de liberalismo teológico como se falava no passado é um tanto quanto anacrônico, porque aquele movimento praticamente não existe mais desde a Primeira ou, no máximo, da Segunda Guerra Mundial. Existem ainda métodos científicos que foram levantados, desenvolvidos por liberais no século XIX, mas aquele movimento já perdeu muito da sua força. Outra coisa importante da gente analisar é que o liberalismo teológico teve alguns pensadores como Schiller Laemacher que enchiam igrejas enquanto pregavam. Isso mesmo, é verdade. Tem até um vídeo aqui no canal falando mais especificamente sobre isso. E alguns teólogos liberais como Albert Schwarzscher que foi um verdadeiro exemplo de fé e que deveria ser conhecido como todos nós. Era alguém com uma posição muito elevada na academia, na igreja onde ele pastoreava na Alemanha e era uma igreja viva do ponto de vista cultural da Alemanha e o Albert Schwarzscher abriu mão de tudo que ele tinha para estudar medicina e servir voluntariamente no Gabão na África por amor às pessoas que lá padeciam. É claro que o liberalismo na Alemanha, na Áustria, na Suíça, ele formou alguns pastores e esses pastores tentaram aplicar alguns métodos de estudos específicos, alguns métodos específicos, não de pastoral, nas suas comunidades, mas é superdimensionar o liberalismo em termos de igreja porque o liberalismo foi um movimento científico, acadêmico e não dá para colocar essa na conta do liberalismo, não. Até porque a gente precisa voltar um pouco mais na história. Depois da reforma protestante, um século depois, o cristianismo europeu já havia se formalizado, inclusive dentro do próprio movimento da reforma, teve críticas de muitos pastores. O pietismo é um resultado dessa crítica na Europa no século XVII ainda, que já havia se engessado segundo a crítica dos pietistas. um movimento metodista do século XVIII na Inglaterra, que teve um grande impacto naquela nação, embora bem menos impacto no continente, mas o impacto na ilha, na Grã-Bretanha, de uma maneira em geral, foi contundente. E o John Wesley, que era o pai do metodismo, embora um intelectual, também era um pregador bastante efusivo, bastante fervoroso, e que também ficou incomodado com o formalismo com o qual a Igreja da Inglaterra havia caminhado para ter. Ou seja, esse formalismo não é de agora, não é do século XX, não é do século XXI, faz parte da cultura do cristianismo europeu. No século XVII, XVIII, o cristianismo europeu também era, católico ou protestante, era um cristianismo bastante elitizado. tanto que algumas revoluções, como a Revolução Francesa, por exemplo, que longe de ser uma revolução socialista, a Igreja com a qual ela lida é a Igreja Católica, ela enxerga no cristianismo francês um inimigo a ser combatido, como vai acontecer até em menor proporção nos Estados Unidos, como vai acontecer com a Igreja Ortodoxa na Rússia no início do século XX, e assim por diante. não era um cristianismo de massa, não era um cristianismo pelo menos de bases, até porque estamos falando de um outro contexto histórico, político e social. Agora, é importante que a gente diga que durante a Primeira Guerra Mundial, durante o intervalo entre as guerras mundiais e principalmente nos movimentos pré e durante a Segunda Guerra Mundial, o cristianismo católico, protestante, na Alemanha, na Itália, em países próximos, foi um cristianismo que aderiu à extrema direita nesses lugares, ao fascismo do Mussolini na Itália e ao nazismo de Hitler na Alemanha. Hitler, quando subiu ao poder na Alemanha em 1933, ele foi eleito. O seu partido foi o partido mais votado das eleições de 1932. E grandes partes das igrejas naquele cenário apoiaram o nazismo porque tinham medo da ameaça comunista. E o Partido Comunista foi o segundo mais votado na Alemanha, porém, eles preferiram apoiar um outro extremo, o nazismo, do que apoiar o Partido Comunista. Ou uma terceira via, já que essa expressão é tão famosa aqui no Brasil, porque tinham vários outros partidos na Alemanha naquela época. É claro que houve resistências por parte da igreja confessante em relação ao nazismo, mas foi um movimento marginal, ou seja, à margem da igreja institucional que maciçamente apoiou Hitler e apoiou o nazismo na Alemanha na década de 30. A Alemanha era um país 90% católico, 95%, 45% protestante, 40% católico, e num país com essa porcentagem de cristãos, não se chega ao poder por meio democrático que não seja através de um amplo apoio desse setor quase que dominante da sociedade naquele cenário. É claro que logo após assumir o poder, Hitler fez alguns golpes dentro já do seu governo, como o incêndio, o bombardeio ao prédio do parlamento, que ele atribuiu ao comunismo, e não foi, depois descobriu que foi uma armação dele próprio, enfim, traduzindo, todos nós sabemos o que aconteceu com o nazismo na Alemanha, a sua invasão de outras nações próximas, a segunda guerra mundial, a morte de 6 milhões de judeus, a morte de 15 milhões de pessoas, e é claro que quando a guerra acabou, o cristianismo que apoiou aquele movimento estava profundamente desmoralizado na Europa, principalmente nos países que mais foram afetados por aquele movimento. É claro que o cristianismo depois de 1945 na Europa, principalmente na Europa Central, teve que dar muitas explicações porque apoiou um modelo que foi um desastre total e por isso estava desmoralizado. Não generalize, mas foi uma grande parcela desse cristianismo. A Igreja Católica, anos depois, faz o Conselho Vaticano II para entender o mundo moderno e para se abrir diante desse mundo moderno e poder ter uma postura muito mais dialogal do que retrógrada como era no passado. O cristianismo protestante tenta dar uma resposta através do Conselho Mundial de Igrejas em 1948, conselho esse que continua se reunindo. Esse ano de 2022 teve Assembleia Geral do Conselho Mundial de Igrejas que é um órgão ecumênico que reúne diversas denominações cristãs nessas conversas para tentar se posicionar diante daquela catástrofe. E às vezes a gente se esquece e não poderia que uma das grandes causas do cristianismo europeu ter perdido a sua relevância e a sua força foi o apoio a movimentos políticos de extrema direita principalmente na Alemanha na Itália e movimentos esses que geraram a Segunda Guerra Mundial e as consequências absolutamente devastadoras da Segunda Guerra Mundial. Essa é uma grande causa. Agora por outro lado também a gente deve pensar que há um cristianismo relevante na Europa. É diferente das manifestações culturais do Brasil. se você espera ver lá um cristianismo pentecostal de dons como se tem aqui no Brasil de cultos que não tem hora para acabar de cultos barulhentos de ministérios de louvor magníficos não isso você não vai ver mesmo e muitas vezes o preconceito é porque querem que lá tenha uma igreja igual a do Brasil mas isso é inviável absolutamente inviável e não tem nenhum juízo de valor só estou dizendo que são culturas muito diferentes assim como o cristianismo europeu pouco dá certo no Brasil por causa da questão cultural agora na Europa há um cristianismo ecumênico que tenta dialogar com as diversas tradições cristãs que tenta dialogar com a sociedade da Europa que tenta acolher por exemplo os refugiados que vêm do Oriente Médio da África que tenta dar uma postura de paz uma postura comprometida com as questões ambientais que são uma preocupação internacional uma preocupação global um cristianismo que tenta dialogar de maneira equilibrada de maneira posicionada de uma maneira que construa caminhos de paz caminhos de superação das crises pelas quais a humanidade contemporânea principalmente ocidental tem passado o Papa Francisco é um símbolo desse movimento embora não seja o único o cristianismo protestante europeu também tem feito muitas movimentações no sentido da construção da paz no diálogo com a sociedade na construção de um mundo mais sustentável do ponto de vista socioambiental e esse lado talvez a gente não tenha enxergado e o cristianismo brasileiro também é muito distante dessas questões que são importantíssimas para a vida humana como um todo então a gente precisa observar esses dois lados como também pensar em quais caminhos a igreja no Brasil que é plural que é multiforme que não dá para ser colocada num único pacótico num único pacote mas qual o caminho que a igreja no Brasil tem tomado quais alianças ela tem feito qual tipo de posicionamento político social religioso ela tem tomado no Brasil será que é um caminho de paz de segurança um caminho de acolhimento um caminho de respeito à diversidade a pluralidade inclusive religiosa ou será que ela tem tomado uma postura destrutiva como foi o caso de grande parte da igreja na Europa na metade do século XX é necessário aprender com a história para que não venhamos a cometer os mesmos erros do passado se você gostou desse vídeo compartilhe inscreva-se no canal e venha ser membro e participar da escola de capacitação teológica ative todas as notificações e assim quando um novo vídeo estrear por aqui você vai ser avisado e participa com a gente tchau tchau